O Itabaiano é a linha ponteira e nós temos que ter um encaixe da marcação. Não haver um encaixe da marcação da forma que a gente joga, onde a gente espeta três mais à frente, na primeira linha ofensiva, há um desgaste muito grande, que a gente perde em lateralidade e ganha em profundidade. O importante é que eles conseguiram suprir essa situação através do desempenho da Bruncini. O importante é que o Leandrinho, na boa partida, tem que saber canalizar as energias. Ele gasta muita energia desnecessária, um erro muito grande de ações que ele tem. Se ele souber canalizar isso, ele vai ter uma grande...